Muito bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Neureu Ramos, 88.7 e Rádio Clube de Blumenau, 1330 AM. Final de semana com importantes definições políticas na capital de Santa Catarina sobre as eleições municipais e com possíveis reflexos em outros municípios do Estado. O prefeito João Loureiro deve anunciar quem será o candidato a vice-prefeito em seu projeto de reeleição em Florianópolis. O PSDB já disse, não abre mão da manutenção do nome do atual vice-prefeito João Batista Nunes na chapa majoritária. O ex-presidente do Diretório Estadual do PSDB, deputado Marcos Vieira, que é a principal liderança na grande Florianópolis, já anunciou. Se João Batista Nunes não for candidato a vice na chapa de Jean Loureiro, o PSDB está fora. Os tucanos teriam então duas alternativas, segundo se informa em Florianópolis. Ou articulam, ou buscam a articulação, numa aliança com a deputada federal Angela Min, do PP, e já há algumas conversações nesse sentido. Angela Min, que deu alguns sinais de desistência, mas também, de outro lado, poderá disputar. Ou o próprio deputado Marcos Vieira vai concorrer a prefeito de Florianópolis pelo PSDB. O Partido dos Tucanos tem um histórico eleitoral nada desprezível, realmente bastante curioso, em Florianópolis e Santa Catarina. Vejamos. Na eleição de 1996, em Florianópolis, o PSDB apoiou Angela Min. Ela foi eleita com o Péricles Prade, tucano, de candidato a vice-prefeito. Na disputa do ano 2000, o PSDB apoiou Angela Min, abrindo mão, inclusive, da indicação do candidato a vice para Murilo Capela do PFL. Ela foi vitoriosa. Em 2004, Dário Berger, ex-prefeito de São José, elegeu-se prefeito de Florianópolis, filiado ao PSDB. Em 2012, César Souza Júnior, do PSDB, também conquistou vitória na eleição, tendo o PSDB na aliança. E na última eleição em Florianópolis, em 2016, o PSDB apoiou Jean Loureiro, exatamente com João Batista Nunes como candidato a vice. Na eleição ao governo do Estado, este desempenho se repetiu em Santa Catarina. Os tucanos apoiaram o Espírito de Amin em 1998 e o resultado é conhecido, foi totalmente favorável. Uma larga vantagem para Amin. Em 2002, descontentes com o Espírito de Amin, os integrantes do PSDB jogaram tudo na candidatura de Luiz Henrique da Silveira e viabilizaram sua vitória. O mesmo aconteceu em 2006, na reeleição do governador Luiz Henrique da Silveira, do MDB. Assim, o que o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, representou depois da Segunda Guerra Mundial no Brasil e aqui em Santa Catarina, como fiel de balança entre a UDN e o PSDB, o PSDB está repetindo este fenômeno eleitoral e político em relação a outras forças na eleição de Florianópolis e na eleição do governo estadual. Um grande abraço a todos, mais informações e comentários no Balanço Geral, a partir do meio-dia, na NDTV, Record TV em Santa Catarina. Até amanhã.